Luto e comoção no Paraná. As oito vítimas da chacina em Toledo foram veladas e sepultadas no final de semana. As oito pessoas foram mortas pelo policial militar Fabiano Garcia, na madrugada da última sexta-feira. Após os crimes, Fabiano tirou a própria vida. Ele não foi velado a pedido da família e sepultado ainda na sexta-feira em Toledo. As primeiras vítimas foram a esposa Caciele Moreira Mendes Garcia, de 28 anos, morta na casa do casal, com uma menina de 12 anos, fruto do primeiro relacionamento do militar. Em seguida, o soldado foi até a casa da mãe, onde a matou a facadas. Irene Garcia tinha 78 anos. No mesmo imóvel, executou o irmão, Claudio Miro Garcia, de 50 anos. Na sequência, matou dois pedestres, escolhidos a princípio aleatoriamente. Luiz Carlos Becker, de 19 anos, e um adolescente de 17. Uma câmera de segurança registrou uma das mortes. Depois, Fabiano seguiu até o município de Céu Azul, onde matou os dois filhos, que estavam com os avós maternos. Uma criança de 9 e outra de 4 anos. A partir de cada local de morte, com uma ou mais vítimas, a gente gera um procedimento para fins de formalidade agora, já que o autor se suicidou em seguida. A motivação das mortes seria porque Fabiano não aceitava o fim do casamento e porque estaria endividado, como ele contou em um áudio enviado a um familiar na noite dos crimes. Família, me desculpa! Me desculpa! Me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Cassiel. Ela já não estava mais se importando muito do jeito que eu ia lidar com ela. Não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Como eu dediquei toda a minha vida para ela, eu dediquei de tudo, de todo o coração mesmo. Eu desisti de pensar em qualquer outra pessoa, pensar em pular a ser, qualquer coisa, para poder dar atenção e dar valor para ela. Eu estava querendo fazer isso mesmo, porque eu já não consigo conviver com a situação da minha mãe lá. O problema é que tem alguém... Eu vivo financeiramente... E alguém tem que marcar lá com as despesas de tudo lá. Então, para não deixar peso para ninguém, eu fiz isso. O cunhado de Cassiel, que mora em Céu Azul, conta como foram as execuções das crianças, que estavam com os avós. O avô da criança, depois de dar os tiros, antes de chegar lá na minha casa, ficou uns minutos ainda lá e desceu lá, chamou eu. Falou, Zé, qual é? Lá em cima, que tenta salvar o Miguel. Mas eu cheguei lá, não tinha mais o que fazer. Daí, eu e minha esposa, fomos as primeiras a chegar, assim. Antes sim, só o avô lá. Foi tudo muito rápido, tudo muito rápido o que ele fez. Ele chegou e atirou, porque é uma roupa mesmo. Muito triste. Cruel. O que ele fez, não dá a acreditar. Duas pessoas foram assassinadas nas ruas de Toledo, escolhidas aleatoriamente pelo policial e sem colocar vínculo com a família. Os pais de uma das vítimas, um adolescente de 17 anos, também se manifestaram em entrevista. Acabou, acabou a minha vida. O meu pai, o meu pai, vai ser difícil, é porque o único homem que eu tinha, perto de nós, que me ajudava, ajudava ele, né? É triste. O pior é que ele é criança ainda, tem 17 anos, é criança ainda. E por que ele tinha uma vida uma criança? Mas por que ele fez isso, hein? Por que? Por que? Por que tirar a vida um inocente? Não sabia de nada. Meu pai não sabia de nada. Nunca mexeu com ninguém. É o pior que é, trabalha para casa. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Woodson, informou que o soldado Fabiano Garcia, como de costume, cumpriu a escala de serviço na quinta-feira, até às 19h. Ele exercia a função de motorista do oficial do dia. Informou ainda que o policial não tinha registro de problemas psicológicos. Um excelente policial, porque me disseram, era um oficial, a função que ele exercia, que é motorista do oficial do serviço, era uma função de confiança, são escolhidos os melhores policiais para essa missão. Então não havia nenhum indicativo fora essa questão da separação e algumas dívidas que ele tinha. Estranheza, surpresa e decepção para todos nós nessa situação.